Após dois anos sem a festa de Pentecostes no Tagua Parque, nesta sexta-feira um grande público é esperado no local. A expectativa é que o público aumente em relação a 2019 em torno de 30%. Nós estamos dois anos sem haver devido o lockdown, devido ao decreto do governador. Então a expectativa é de um público maior de 30%. Na última edição, que foi em 2019, que teve aqui presencialmente, nós tivemos um público diário em torno de um milhão de pessoas. Então é isso que nós estamos esperando, que esse grande público, nesta sexta, no sábado e no domingo. Sobre a estrutura que já foi montada, o coordenador explica que tudo foi preparado para receber os fiéis. A estrutura está basicamente a mesma de 2019. Nós estamos aqui com as praças de alimentação, com as lojinhas dos Renascidos, onde vendemos artigos religiosos. Onde também nós temos banheiros químicos. Tem também a parte que é do centro cultural, onde temos adoração 24 horas ao Senhor. Temos toda a estrutura de praça de alimentação, onde tem venda de água, de pastel, de alimentos. Então nós temos sete pontos a mais também, só de ponto de água, porque a gente sabe que nesse final de semana vai ficar um calor intenso. Então essa mudança de estrutura foi nesse sentido. E também o palco, que está bem maior do que o ano de 2019. Então ele está bem maior, então dá uma maior visibilidade para o fiel que está mais longe, que chegar um pouco atrasado. Sobre o trânsito, houve uma pequena mudança. Em relação ao trânsito, a mudança na chegada para o Tagua Parque, não houve mudança nenhuma. É o mesmo trânsito de rotina que acontece em Taguatinga. Só tem uma mudança na hora que acabar na sexta-feira, no sábado e no domingo. Todos os retornos do Pistão Norte vão ser fechados. Então o fiel que vier sair da festa de Pentecoste, ele vai ter que fazer o retorno perto da estrutural, daquele viaduto, e retornar para o centro de Taguatinga. A Avenida das Palmeiras vai ficar com sentido inverso, ou seja, para dar mais fluidez ao trânsito daquelas pessoas que estão saindo de Taguatinga, do Tagua Parque. Então essa Avenida das Palmeiras vai ficar sentido Taguatinga-Seilândia. E também lá perto do viaduto da QNL, ele será fechado para as pessoas que estão chegando em Taguatinga. Porque vai ter o fluxo todinho naquelas duas pistas, a virgem do estádio, indo no sentido Taguatinga para a Seilândia. Então vamos lá.